E sobre esse assunto a gente conversa agora com o cientista político Leninger Mota. Boa noite para você. Boa noite, Mago. Boa noite, P.H. Por estar aqui com a gente. Então, a gente deu uns chutes ali, mas cientificamente é possível identificar por que o jovem não se interessa pela política e menos ainda neste momento? Temos aí dois fatores que podem ser pesados. Nesse momento um foi citado, que é a pandemia. Algumas pessoas podem ter pensado em não tirar o título, mas o fato mais expressivo é o que nós chamamos da supercobertura de escândalos de corrupção. Nós tivemos aí mais de dois anos de lava-jato. E isso coloca na cabeça do jovem que nós não temos políticos honestos. É a criminalização geral da política. É tudo igual. Você coloca todos os políticos no mesmo balaio. E isso, na cabeça do jovem, dificulta muito ele ter, como que eu vou sair de casa, eu vou me engajar para escolher pessoas que depois, lá na frente, vão fazer as mesmas coisas. Um fator decisivo, para você ter em números, por exemplo, quando a eleição é municipal, o jovem participa mais. Por quê? Provavelmente, em cidades menores, eles conhecem o candidato e isso fortalece o vínculo. Em eleições majoritárias, isso diminui a participação dos jovens. Mas essa patologia da corrupção, que é a corrupção chegando a níveis inaceitáveis, isso não só nos jovens, causa também angústia em adultos, mas nós, para nós cientistas políticos, estudiosos da política, o confronto com a corrupção, para ela diminuir, precisa passar por esse momento. Qual o momento? Vamos abrir a caixa de Pandora, vamos denunciar, as instituições se fortalecem, as instituições descobrem, a Polícia Federal fica mais independente, investiga e você vai ter esse colapso na cobertura. Não estou falando que é culpa da mídia, você cobre o que é notícia, o que é fato. Então, mas há esse imaginário coletivo de que você, o Brasil, estava passando por um momento de maior corrupção, quando, na verdade, nós estávamos passando por um momento de maior combate à corrupção. Então, aí é que o jovem precisa se conscientizar. Nossas instituições estão se fortalecendo e nós temos mais participação pública para melhorar esse cenário. Lênica, agora a gente falou de 16 a 18 anos, o voto não é obrigatório, mas se a gente for pensar de jovens adultos até 25, a abstenção é tão alta e a punição, apesar de ser obrigatório o voto, é tão baixa que é como se não fosse. É R$ 3,50. R$ 3,50 e a abstenção é altíssima, mais de 30%. Por que é tão difícil falar a linguagem no jovem? A gente vê algumas tentativas, é até meio patético, né? É, realmente parece que houve um lapso aí, né, entre a comunicação tradicional e a comunicação dos jovens. Isso é explicado porque nós temos as redes sociais, que são fenômenos que transformam as linguagens em um período de tempo muito mais rápido que era a TV, o rádio, mesmo com as suas evoluções que eram mais, vamos dizer assim, davam para serem digeridas, né, ao longo do tempo. Então, hoje nós pegamos, por exemplo, o fator econômico. Nessa faixa etária de 16 a 24 anos, nós temos quase 30% de desemprego. Isso gera, por si só, uma descrença absoluta, né? Então, nós temos aí os jovens procurando emprego, batendo em portes e falando, quem é o político que está olhando por nós? Por que que eu vou votar se não há política pública votada para os jovens? Agora, esse é um processo que todos nós temos que lutar. Partidos, o Tribunal Superior Eleitoral como um órgão de Estado e não de governo. Pois não. Tem muita gente que defende que a política, essas questões cívicas, deviam ser matéria do colégio. O senhor acha que podia ser também ou não? Eu lembro muito bem quando eu fazia matéria de sociologia numa escola pública e a professora promoveu um debate em época de eleição presidencial e cada aluno era um candidato e tinha ali assessoria e tal. Então, são coisas que fazem você pensar, estudar, rever a política e eu acho que precisa muito desse tipo de incentivo. Os pais também conversaram e falaram, olha, você pega, por exemplo, a geração de 1980 e 1990, era muito engajada nas questões políticas. As políticas públicas, os diretórios acadêmicos, a UNI, UBS, muitas coisas que aconteciam, a efervescência, geralmente, os jovens participavam. Agora, desde 2013, quando houve um fenômeno dos jovens também participarem das manifestações, a participação vem caindo. Então, isso são políticas públicas que estão deixando de ser feitas para o jovem e essa comunicação que não está chegando. Lenny, a gente tem um pouco menos de um minuto, você acha que, apesar da abstenção tão alta, o candidato conseguir atrair esse eleitorado, pode definir realmente uma eleição? Ah, sem dúvida, né? Nós estamos falando aí dessa juventude, não só das pessoas que estão no voto facultativo, mas há uma descrença em geral. Então, é mais ou menos como as políticas são feitas em países onde o voto não é obrigatório. Primeiro, você tem que ter uma política voltada para essas pessoas e, segundo, convencê-las de irem votar. Então, é esse trabalho de convencer as pessoas a irem votar. Lenny Guermota, cientista político, meu amigo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Eu que agradeço, né?